Música 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 Amém. 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 Morteu Que coisou Se empêchou Vangila Sem flamme de feux Que consiga Se lâche Papa 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 Pe feliz Pexy 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 Can Pexy Peelijk получается Pexy Pexy Viva a gelar, Senhor e Pedro Viva a gelar, Senhor e Pedro L'Evangile, a sua flamme de feux, que consuma os aves da chair Papa, Papa, Papa Papa, Papa Papa, Papa Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus 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 Amém. 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 Jésus, seu bom sangue, 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 Se o Dr. Kondadeu, eu tiro o papinha de la vida Todo mundo perde o espoir, ou me dine assule o nosso Cristo Assule, assule o nosso Cristo, ou a jovem o securitê Ou me dine assule ou nosso Cristo, ou a jovem o situation change Ou me dine assule ou nosso Cristo, ou a jovem o securitê Ou me dine assule ou nosso Cristo, ou a jovem o situation change Massule, 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 mass Amém. Não, 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 não 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 Não, 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 não 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 Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não Não, 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 não Não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Feliz dia 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 Feliz dia